Olá, olá, olá. Estamos em Londres, bem-vindos ao vlog de Londres. Está acontecendo, galera. Está acontecendo. Para quem não viu, para quem não está a par, isto vai acontecer outra vez. Isto vai acontecer outra vez. Então, para quem não sabe, contexto. Eu sou uma grande Swiftie, muito, muito fã da Telesphere. E em Maio, mais ou menos em Maio, foi logo a seguir os concertos dela em Portugal. Eu e o BF decidimos que... Bem, foi mais eu que decidi. O BF vem comigo, não é? Vem de Arrasse. Decidimos que íamos tentar, porque tivemos que vender os nossos bilhetes para Edimburgo. Nós tínhamos que comprar bilhetes para Lisboa. Tínhamos que comprar bilhetes para Edimburgo, noite 1. Entretanto, é que vamos pegar as noites de Lisboa, 1 e 2. E daí vamos vender os nossos bilhetes para Edimburgo, por motivos de trabalho, etc. Mas ficámos com aquele gostinho, sabem? E ficámos naquela do tipo, pá, nós tínhamos que vê-la outra vez. Mas tipo, a Euras Tour é mega amazing. Portanto, decidimos que íamos tentar vir em Londres. Porque não, no nosso sítio favorito do mundo. Embora tínhamos estado aqui tipo há 2 meses em Maio. But still. Então, agendámos voos. Agendámos hotel. Não tínhamos bilhetes. Nem sequer tínhamos código. E entretanto, pá, o BF tem tentado tudo nos últimos tempos. Tudo, tudo, tudo possível para se conseguir bilhetes. E já estávamos literalmente a desistir. O BF já me tinha dito literalmente. Rita desiste. Não vai dar. Para além do problema grave de ser Londres e muita gente querer pegar a Taylor, tínhamos obviamente as Swifties austríacas que tiveram os concertos cancelados. E então, ainda ficou pior, sabe? Nos grupos estava tipo, havia malta a receber ameaças e tudo. Estava assim mesmo wild. Já compraram o vosso other reason preferido. Então, isto tudo para dizer que o BF disse-me para esquecer. No mesmo dia em que ele me disse para esquecer, ele consegue comprar 2 bilhetes. Nós já tínhamos literalmente, na noite anterior, tínhamos estado a ver viagens. Tipo, nós íamos fazer a alteração dos voos. 2 bilhetes ao projeto original no site original. No site original, sim. Foi na Ticketmaster mesmo. Foi tipo apareceram bilhetes novos e ele conseguiu entrar no site somehow e conseguimos comprar bilhetes. Então, here we are. Nós já tínhamos visto literalmente na noite anterior, nós já tínhamos visto voos alternativos. Mas, tipo, já íamos alterar o voo de vida, o voo de regresso e já tínhamos cancelado o hotel. Tanto que nós estamos noutro hotel completamente diferente desta vez. By the way, aconselhamos. É o Americana Hotel. Eu já falei do Prince's Square Hotel. Este Americana Hotel é a primeira vez que estamos a... Americana. Americana. É como a música. É como a música. Não é café, é como a música. É Miss Americana and the Heartbreak Prince. Não, mas é só o Americana Hotel. Pronto, este é fixe. E nós escolhemos especificamente este Americana, não só porque está obviamente mais barato. Porque nós literalmente tivemos que marcar 3 dias antes. Porque já tínhamos desmarcado o outro que estava marcado desde Maio. Maio, Junho? Já não sei quando é que nós marcámos o hotel. Anyways. E está numa zona muito fixe. Se forem para algum motivo a algum concerto Wembley. Está fixe porque estão na paragem de... Aliás, mesmo não forem a nenhum concerto. Porque, na verdade, se não forem a nenhum concerto, estão mesmo no centro. Porque é ao pé da estação de metro Baker Street, que é tipo central. Muito central. E tem muita coisa à volta em termos de comércio e tudo. E se quiserem ir para Wembley, Baker Street tem conexão direta ou se... Pronto, isto para vos dar o contexto. Estamos aqui. Já estávamos literalmente a desmarcar tudo. Já tínhamos visto... Reparem. Nós já tínhamos visto a viagem... A de vinda da EasyJet. Aliás, eu não escuto esta. A EasyJet há uma semana atrás cancelou o nosso voo. O de vinda. O de hoje de manhã. Nós... Porque eles estão... Hoje começa a greve da EasyJet. Isto tem sido tipo... A sério. As pessoas à linha em volta que viram a cena toda estavam tipo a dizer... Rita, esquece. Essa viagem está amaldiçoada. Vocês não vão conseguir. É. Problema com os bilhetes. Depois foi o problema de eu desmarcarmos o hotel. Depois foi o problema da EasyJet. Porque a EasyJet está em greve agora 15, 16 e 17 de Agosto. O nosso voo era 15. Hoje. Às 7 da manhã. E cancelaram o nosso voo tipo há... Uma semana atrás. Espera aí. Deram-nos a alternativa de marcarmos outro. O segundo voo. E então marcámos o das 10 da manhã. Mas para outro aeroporto. Portanto nós íamos pagar tudo que fomos para a luta. Mas imaginem. Nós ligámos para a EasyJet a dizer... Não há possibilidade de ir dia 14. Porque eles não nos avisaram que era a greve. Só depois nas notícias é que nós percebemos que era a greve. Mas já tínhamos feito a alteração do voo. Então já era tipo perigosíssimo. Então estávamos naquela do tipo... Ah se nós conseguimos bilhetes para dia 15. E o nosso voo de dia 15. Mesmo o segundo. Tipo há problemas. Estamos lixados. Eles não nos deixarão mudar por nada. Então nós já estávamos tipo mesmo naquela do tipo... Ah eles não vão ter serviços mínimos. Vão cancelar o nosso voo no próprio dia. Depois não vamos conseguir ir. Depois já desmarcámos o hotel. Não conseguimos bilhetes. E aí depois o Wembley Sadie me lançou um... Um género de uma notícia a dizer que as Swifties não podiam ir para a parte do concerto. Do estádio para ouvir o concerto. Por causa obviamente dos ataques. Nós já estávamos... Como eu vos digo. Nós já estávamos a desistir. Era por tudo. Por não ter bilhetes. Por não poder ir para a porta do estádio. Por não ter hotel. Por o voo ser arriscadíssimo. Por tudo. Entretanto. Há dois dias atrás. Dois ou três. Dois ou três. O BF me disse-me. Pá esquece. Já tentei todos os meus truques no site. E não consigo mesmo desistir. Pronto. É o que é. E vimos alternativas de voos. E nesse mesmo dia. Tipo à hora de jantar. Lá vira assim e diz-me. Tinha dois bilhetes no carro. Onde eu pensava que era tipo. Onde Judas perdeu as botas. Eu já estava a achar que tipo. Iamos ter que ir para trás do palco. Para trás do sol posto. E não íamos ver nada. Iamos só ouvir. Mas tipo. Eu queria a experiência da mesma. Ele de repentismo. Front stage. Igual hoje de Lisboa. Eu pensei. Eu não estou a acreditar. Portanto comprámos. Aqui estamos. Viemos. Não cancelámos nada. Marcámos esta tela automadora. E aqui estamos. Portanto. Hoje é o primeiro concerto. Hoje é dia 15. Nós vamos dia 17. Nós marcámos. Também havia para hoje. Mas nós a marcámos. Para o dia 17. Para o dia 17. Porque só havia disponível 15 e 17. E 15 era arriscado por causa dos voos. Então vamos 17. E é este. O update. Agora estamos no Regent Park. Já fomos comer McFish ao Mc. Porque o Mc. Portugal deixou de ter o McFish. Melhor hambúrguer. Filho é o fish. Filho é o fish. McFish. O que quiserem chamar. Deixámos de ter em Portugal. Não percebo. Portanto olhem. É o meu hambúrguer favorito. Fomos ao McDonald's. E agora viemos dar uma volta ao Regent Park. Very exciting. O metro. Eu vou tentar gravar-vos um metro. Porque vocês nunca vão perceber. Um metro é 99% Swifties. Mas tipo. Eu nunca vi o meu casar assim. Lisboa foi imponente. Mas isto é outro nível. Claro que são 90 mil Swifties por noite. Verso os nossos meres 60 e tal mil por noite em Lisboa. Mas meu Deus. É que é uma praga. Tipo. Eu adoro. I'm leaving for it. Mas é tipo. É os outfits. É as make-ups. É as friendship bracelets. É um merch como o meu. É tipo. Ai. Eu só queria ir a todos agora. Eu não preciso de convidados especiais. Eu só precisava de uma. Só precisava que ela tocasse uma London Boy. Ou uma Exile. Ou uma Out of the Woods. Ou uma Getaway Car. Eu só precisava de um milagre que fizeste. Na verdade. Eu só precisava de estar aqui em Itu. Não sei o que exatamente. Ok. Hoje não sei o que é que vamos fazer. Vamos tipo. Nós literalmente vivemos aqui há dois meses. Então. Vamos só passear. É isto. Liden Park. Vamos a Camden. Acho que tu não chegaste a gravar a Camden. Não deu? Estou a gravar. Já gravei a Camden. É algum vlog. Em algum momento. Mas já não gravo há um tempo. Portanto. Vamos a Camden. Ai. Vamos procurar o mural da Taylor Swift. Porque acho que houve agora um grafitado. Porque ela vem cá esta semana. Está tipo. Sei lá. Recente. Deve ter dois dias. Então queríamos ir a esse mural também. Para eu tirar umas fotos. E é isto. Para quem não gostar de Taylor Swift. Este vlog vai ser tipo. Chato. Olá. Olá. Olha o Krize. Oh my god. He is cute. O Rubi deu. Olá bebe. Anda, não me vires as costas. He's upside down. Look! Olha lá, querido. Pá, eu não aguento estas crianças upside down. Pronto, ok. Não era ofensivo. Eu estava a ser querida, ok? Hello, darling. This is the best. The best. Pedimos o clássico, como custard. Fia. Yum. Estamos no London Bridge City Pier, que tem Uber Boats. Uber Boats. Desfoca em mim. Desfoca ali. Desfoca ali. Ela não vai ficar. Uber Boats. Aqui apanha-se a Uber Boats. E é tipo um barco gigante, que é do Uber. Eu não sabia que isto existia. Eu já tinha ouvido falar em Ubers, em helicópteros, no Dubai. Mas barco de Uber, never hurt. Anyways, depois do Regent Park ainda fomos para Camden. Fomos ao Humble Cramble, que é sempre maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É tipo o melhor dozinho de sempre. E depois estivemos perdidos por Camden a ver merches e lojas cheias de teleswift. Imaginem, vimos tudo. Claro que aquilo é quase tudo no AliExpress, vocês depois imaginem. Claro que é giro, comprar aqui neste ambiente. Olha o Uber Boats. Olha o meu Deus, vou-lhes mostrar o Uber Boats. Claro que é giro comprar neste ambiente, mas é tudo muito mais caro. Eles cobram 20, 30 libras por uma t-shirt ou por um barco. Onde é que está o Uber Boats? Está aqui. Vamos ver. Uber Boats. Uber Boats. Isto é uma realidade, ok? Pronto. Anyways, é muito giro comprar aqui por causa da atmosfera toda, porque está tudo virado para o Taylor Swift. Mas... Não é AliExpress, é muito mais barato que o meu outfit. Mas anyways, passamos a tarde toda em Camden a passear, literalmente, a comer boizinhas. E agora saímos em London Bridge para virmos ver uma tabuleta também alusiva à Taylor, porque... Não é? E agora depará-me-nos com estes Uber Boats. Ah, e vamos ver também a Tower Bridge, porque a última vez que cá estivemos não fomos gerar... Na verdade, eu acho que já não vamos gerar a Tower Bridge há imenso tempo. Londres, na season de Taylor Swift. Que giro. Londres, na altura de Taylor Swift, é a mesma outra cena. Tipo, já foi uma loucura em Lisboa, tipo, mas aqui é outro nível. É 99% Swifties na rua. Tipo, elas sorriam para mim, eu sorri para elas. É tipo, é uma irmandade, sabem? Está tudo alusivo à Taylor Swift. É eu. Tipo, nas ruas, nos metros, nas lojas, nos restaurantes, na rua. É tipo, é uma cena. É o outro nível. And I love it. Eu só acho que, para quem não é Swifties, isto é tipo, aquela semana que ninguém sai de casa. Mas é pá, respect, I love it. Portanto, estamos aqui numa zona, muito gira, que eu não faço a mínima ideia o que é que é esta zona, mas tipo, mesmo em frente ao London Bridge. It's very cute. Eu não sou muito fã de flores, mas acho que está... É muito gira. E pronto, é isto. Acho que por hoje não vos vou mostrar muito mais. No máximo, mostro-vos o meu jantar. E amanhã é um novo dia. Beijos! E na estação de London Bridge, vinhamos à procura disto, que eu vos disse, portanto. Agora pausem o vídeo para poderem ler. A London Bridge é, obviamente, numa estação da linha cinzento e vai direta para o MDA, portanto. Faz todo sentido. Lá? Você vai? Sim. Sato de dia. Eu vou ir. Eu vou ir. Enjoy, bye! Pronto, estão a ver o que eu gostava a dizer, que eu esqueci de mentir todas as conversas de comigo, que é isto. Beijos! Até amanhã! Bem-vindos ao dia 2 do vlog. A tela era amanhã, portanto. T-Day é amanhã. Hoje estamos a passear. Mais uma t-shirt temática. Hoje temos o All Too Well. Todos os dias, uma temática. O que é que já fizemos hoje? O que é que nós já fizemos hoje, Bé? Passeamos? Passeamos. Passeamos. Eu já fui ao Superdrug, aproveitava o 3x2. Aproveitei em NYX, comprei um dos Butter Bronzers. Estou a utilizar o Butter Blush. Não há vindo... Butter Blush, exato. Butter Blush. Tenho estado a utilizar nesta viagem e nas últimas semanas em casa e tenho estado a gostar, portanto também decidi comprar o Butter Bronzer. Acaba por ser um bocadinho mais fácil ao vivo, embora eles não tinham testes, mas bem, eles estavam com o 3x2. Então comprei o Butter Bronzer, visto que gostava tanto do Blush. Comprei o Brow Glue, que já ando para comprar a coisa que toda a gente diz que é tipo um ótimo gelo de sobrancelhas. E comprei um dos Fat Oils, mas não os óleos mesmos que esse eu já tenho. Comprei os Fat Oil Sticks, que é tipo um... É tipo os Glossy Sticks da vida, mas comprei numa cor tipo diferente. Não se precisava mais botões, mas anyways. Já fomos a um sár, fomos ao Canadaya, que é aquele japonês que tivemos, quando tivemos cada vez que fomos, é o que tem a onigiris e agora estamos a dar uma passeia dela. Estamos aqui em Carnaby Street. Se eu me virar ao contrário, vocês conseguem ver? Carnaby. Já fomos ao Liberty, já fomos ao Oxford Street. Ah, não sei, vamos vaciar. Vou ver se estou com um amigo meu, que está a viver cá. Um dos mil amigos que estão a viver cá. Este mudou-se há pouco tempo, portanto, vou ver se estou com ele. Já vimos tipo o Liberty do meu lado, já vimos o Superdrug, já fomos à Boots, embora ainda não fomos a nenhuma Boots mesmo boa, porque as Boots que fomos estavam todas pequenas. Mas acabaremos por ir à Boots. E agora vamos ver lojas de discos, porque saúde, porque o BF quer comprar mais discos. E é isto. Ao fim da tarde vamos para o hotel e vamos ver o concerto da Taylor. Ontem eles tiveram Head Sheeran. Foi uma boa noite. Ontem tiveram direito a Head Sheeran. Tiveram direito a um grande mash-up. Tiveram a Thinking... Como é que se chamava a música dele? Thinking Out Love. Isso é uma cena. Tiveram a... Endgame e a outra, como é que se chamava? It's Different. E depois tiveram no piano a The Alchemy e a King of My Heart. É assim, toda a gente está a achar que Reputation vai sair esta semana. Reputation Taylor's Version. Eu só queria que saísse na nossa noite, porque é a terceira noite. E inicialmente eram só três noites, portanto a nossa era a última noite. E portanto fazia todo sentido ser Red Sheeran ontem. Hoje por exemplo ser o Post Malone, para cantar a Fortnite com ela e anunciar o novo álbum dela. E amanhã ser tipo um anúncio de Reputation. Não sei. Talvez esteja a ser um bocado ambiciosa, mas era fixe. Anyways, tudo o que vier é bom. É isto. Vamos passear. Estou a ser uma péssima vlogger, mas praticamente tive com a minha amiga a tarde toda e agora viemos depois de jantar. Fomos jantar ao Five Guys e agora viemos ao Selfridges, porque eu fui à Flour experimentar aqueles perfumes maravilhosos. O terceiro piso do Selfridges, porque a Taylor está cá. Temos um pouco de tudo. Tudo temático de Taylor. O que eu tenho que dizer que eu amo. Gosto muito deste. Gostei muito de Taylor. Adores. Já é o fim da noite, estamos a chegar ao nosso hotel. By the way, este hotel é mesmo fixe, é barato, não é tipo um luxo, mas está super bem localizado. Nós literalmente fizemos esta avenida sempre em frente, desde o Selfridges, e íbamos parar basicamente ao nosso hotel. Portanto, mais pontos para o hotel. O Americano Hotel. Lá está, é dos baratos, dos pequenos, mas muito bem localizado. E o pequeno almoço é muito ok, sinceramente. Tipo, muito ok. Portanto, já estou com mais um outfit da Eras Tours e acabamos de ver as músicas de surpresa do dia 2. A Taylor decidiu cantar a London Boy na segunda noite em vez da terceira, que é a nossa. Eu vinha a manifestar a London Boy para a minha noite. Pá, estou triste, não vou mentir. Se eu tiver a Florence com a Florida, com a Florida ou com a Florence? Com a Florence. Pá, eu não sei o que é que vamos ter amanhã. Na verdade, também podemos ter o Travis, porque ela ontem cantou a Carmen's the Guy on the Chiefs, e ela só canta isso quando ele está lá e também fez a Archer Pose. Portanto, também podemos ter o Travis. I would love it. Não sei, vamos descobrir. Ela cantou a London Boy hoje, com a Sad Beautiful Tragedy e a Dear John. Nem acredito que amanhã. It's happening. It's happening. It's happening. It's happening, you guys. Ali e Wembley, estão a ver aquela cena? It's happening. It's happening. Não sei o que é que eu estou a fazer. O que é que eu estou a fazer? O Bruno não está a sair. Ah, ok. Hello. It's me. Hi. I'm the problem. It's me. Eu achei que era a machine no problem, mas não sou eu. Ah, I'm the thing on at the moment. Ah, I'm the thing on at the moment. Ah, I'm the thing on at the moment. Mas cê lindo, para sair logo à noite, não vai? Enquanto estamos na fila, vou Wembley. Em segurança, viu-me sem pulseiras, porque eu fui parvo o suficiente para deixar as minhas pulseiras todas em Portugal. Então ele disse, ah, não tens nenhuma, toma, eu vou-te. Então ele deu-me estas todas, ainda deu-me estas ao BF. Quer dizer, na verdade ele deu-me todas a mim e eu partei com o BF. Adores. E aí eu pus esta no BF porque eu disse que ela é endgame. Tchau. E aí eu pus esta no BF. E aí eu pus esta no BF. E aí eu pus esta no BF. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Agora, vocês não estão a perceber a quantidade de pessoas do que eu vou meter, eu não faço a mínima ideia da conta que nós vamos demorar a chegar ao hotel. Bora. Mas nós devemos ser todos. Bye. Só para vos dizer, eu não vos disse, nós já tínhamos vindo cá uma vez com a Sara Costa, há, sei lá, um ou dois anos. Eu na altura não gostei tanto, mas desta vez, nós ontem viemos aqui e comemos o Sushi Dog Signature, aquele de Saunao, e adorámos-se. Então hoje estamos aqui outra vez, estamos a pedir o Sushi Dog o primeiro e o segundo, da Igenpron. Este item é muito xixi, muito xixi. Chama-se Sushi Dog. Portanto, se gostarem de Sushi, isto basicamente é tipo, é uns rolos inteiros, ou seja, é um rolo gigantesco e comem como se fosse quase um cachorro, mas de Sushi. Na verdade é como eles fazem o Sushi, só que antes de o cortar. E é fantástico. Não podem fazer bolos ou pokés, mas isto é top, top e não é caro. A minha câmera de vlogs, não sei se é a câmera que está a dar o pé, são os cartões de moro e eu quando esqueci a desboa tenho que formatar tudo, porque cada vez que eu estou a gravar um vídeo, isto já me aconteceu, não sei quantas vezes desta viagem, gravo, não sei quanto tempo de vídeo, tipo, de repente dá a R de cartão de memória e apaga tudo o que eu gravei. Já aconteceu uma vez hoje, aconteceu ontem. Anyways, o concerto até foi incrível. Portanto, já temos um postal. Nós fazemos sempre um postalzinho de cada viagem. Fomos fazer, ou seja, nós queríamos, na verdade, como a viagem é a Taylor Swift Team, nós queríamos fazer um cartão, tipo, me botar um cartão de Taylor Swift que não encontramos, então fomos ao Scribbler. Esta loja Scribbler. E fizemos um cartão personalizado de Taylor Swift, ainda me temos aqui dentro, tipo, a noite do nosso concerto, que foi a Londres nº 6. Anyways, o concerto foi incrível, o update está a ser feito no telefone, não liguem à qualidade e à quanto isto abana, porque obviamente não tem estabilização de imagem, mas o concerto foi amazing, amazing, amazing. As seguranças eram uns queridos, ainda me deram umas friendship bracelets. O publico londrino é muito mais efusivo, pelo menos pela Taylor, do que foi o nosso povo público em Lisboa, embora o nosso público é sempre muito público para toda a gente, mas aqui eu senti que para a Taylor foi something else. As músicas de empresa foram incríveis, I did something bad, tocada na íntegra que se gosta. Olhem, olhem. Eu não desisto, que Londres é só Taylor por todo lado, isto é, está tudo, Taylor everywhere. Anyways, foi um sonho maravilhoso e tivemos muita sorte porque o público também, apá, não estávamos tão apinhados, sabem, nós estávamos na mesma posição do que em Lisboa, no primeiro concerto, lá à frente, e eu não senti que estivesse tão sardinha e enlatada como senti em Lisboa. Havia muito mais espaço à minha volta, eu estava a saltar, a dançar, a bracejar, assim, feita doida, e nem sequer batia em ninguém, e as pessoas eram todas muito tranquilas, pá, foi o mesmo fixe. E depois, mesmo no fim, na última era, na midnight era, algumas pessoas começaram a sair por causa do tipo do metro, de apanhar o metro em Wembley, são 92 mil pessoas ainda assim a tentar sair do mesmo sítio ao mesmo tempo. Então, acabam por haver algumas pessoas que se foram embora antes de acabar, não percebo, I would never, mas por respeito, pessoalmente porque abriu imenso espaço na parte da frente, e depois ficámos mesmo, 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 mesmo perto. O que não foi mais incrível, portanto, olhem, foi amazing, tivemos a I Did Something Bad, não tivemos o anúncio do Reputation TV, TV é a Taylor's Virgin, que as teorias todas da conspiração eram que, quando ela tocas, I Did Something Bad, que era a última que faltava do álbum Reputation, que ela iria anunciar o álbum, não aconteceu, mas tivemos a música na Índega que foi fantástica, também tivemos a My Boy Only Breaks His Favorite Toys e tivemos a Coney Island, que foi amazing! E agora pronto, vamos para Lisboa, temos o voo hoje à tarde, estamos a dar uma volta, estou exausta, temos os dois exaustos e estamos só mesmo a passear. Em Dezembro estaremos cá outra vez, esta cidade é maravilhosa e é isso, acho que o vlog vai acabar aqui, espero muito tenham gostado então, óbvio, mais um vlog de Londres, mais um vlog de Eras Tour, super repetitivo e não será, tipo, de certeza um vlog com nada de novo para vocês principalmente se já viram tanto o meu vlog de Eras Tours em Lisboa, como os meus vlogs de Londres, mas anyways e a realidade, espero que tenham gostado, espero que tenham sentido um bocadinho da magia que é a Taylor Swift, como sempre tipo, que mulher, nem acredito que já não vou ver mais Eras Tours, agora tipo, acabou foram três vezes, tipo, não vou tentar ir a mais nenhum porque já não dá, ela é tipo, literalmente ela daqui vai para os Estados Unidos e para o Canadá e tipo, não há hipótese nem sequer, vou pensar nisso portanto, acabou para mim, foi incrível, maravilhoso, gratidão pura e é isto Bé, depois há uma coisa a dizer, ele fez assim, com as suas pulseirinhas, dá amizade Bye, tchau Bye tchau Bye tchau Bye tchau Legenda Adriana Zanotto